Oi, crianças! Gente, hoje, para a nossa aulinha de Natura e Sociedade, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre nós. Ontem nós falamos sobre como nós somos, como é o nosso rosto, a cor dos nossos olhos, nós conhecemos como é o nosso corpo, como nós somos, né? Eu acredito que você tenha conversado com a mamãe e a mamãe tenha falado para você como você era quando era bebê, se era ui, 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 chorão, né? Porque eu, meu primeiro filho, meu Deus, era muito chorão, né? Ou se era uma criança calma, dor unhoca, igual a minha filha caçula. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre família, ok? Então, hoje é, que dia é hoje? 4 de junho de 2020 e nós vamos falar sobre família na nossa aula de Natureza e Sociedade. Algo que é muito importante para a nossa vida. Como é feita a sua família? Como é constituída a sua família? A minha família é constituída do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu filho, da minha filha. O meu filho já tem a sua esposa, que tem uma nenenzinha, que é a minha neta. Então, a família só vai, ó, crescendo, 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 né? A nossa família. Então, eu quero saber um pouquinho sobre a sua família. A sua família é formada pelo papai, a mamãe e você? Ou você tem alguns irmãozinhos? Quantas pessoas fazem parte da sua família? Vamos contar? Vamos contar a minha, então. Você vai contar aí na sua casa da sua e eu vou contar aqui a minha família. Deixa eu ver. E já, já eu vou ter um gerro, né? Porque a minha filha vai casar. Então, nós somos seis e já, já nós vamos ser sete. E depois vai só aumentando, né? A família. A mamãe e o papai ensinam você a orar. Quando você vai dormir, a mamãe ou o papai conta a história pra você. Vai orar, vai falar com o papai do céu com você. Porque é muito importante, né? Falar com o papai do céu. É muito importante. Todos da sua família moram na mesma casa? Porque tem papai e mamãe, né? Que moram em casas separadas. E às vezes a criança mora ou com o papai ou com a mamãe, né? E assim também é família, né? Papai e mamãe moram separados. Também é família, né? Às vezes o papai e a mamãe juntos não tá muito feliz. Então, eles decidem cada um morar em um lugar. Mas o importante é que você jamais vai deixar de ser filhinho. Você vai ser sempre o filhinho, sempre a criança amada do papai e da mamãe. Estando eles juntinhos ou estando separados, em casas separadas. No nosso livro de natureza e sociedade, vamos pegar o nosso livro? Vamos conhecer um pouco dessa família? Olha só. Essa família aqui, ó, é uma família que tem a mamãe, o papai, o filhinho. Tem uns também o vovô e a vovó. Olha que família linda! Aqui nessa nossa outra página, na página 56, você vai observar todas essas famílias, ó. E você vai, você vai circular a família que é mais parecida com a sua. Por exemplo, nós temos aqui uma família, o papai, mamãe e o filhinho. Nós temos aqui a mamãe com o filhinho. Nós temos aqui o vovô e a vovó e o netinho, né? Porque tem crianças que a mamãe ou o papai não pode cuidar. Então, eles são criados pelos avós, né? E assim também é uma família. Nós temos aqui, ó, o netinho com o vovô. Temos aqui a mamãe, o papai e os irmãozinhos. Nós temos aqui outro papai e outra mamãe com dois filhinhos. Às vezes também tem famílias que o papai, né, já teve uma outra família e teve seus filhinhos. Ou a mamãe já teve outros filhinhos. Então, quando os dois se casam, aí é que a família fica grande. Então, gente, coisa boa é ter família, né? Então, você vai circular a família que é parecida com a sua família. Então, depois de fazer essa atividade, você vai tirar a foto, vai mostrar para a tia Ritinha, tá bom? E amanhã a gente volta com mais atividades. Um beijo no seu coração. Tô esperando ainda a atividade de ontem, tá? E, ó, beijo para essa família linda, que é a sua família. Dá um abraço bem forte no papai, na mamãe, no irmão, se tiver. Vamos nos abraçar porque coisa boa é família. Sua família! Sua família!